Aqui é o André do Switch em Brasil Me rendi a vocês, tá? Pra quem não sabe, eu tive um OLED depois de muito tempo de atraso por conta da falta de estoque lá em outubro Eu acabei optando por devolver porque eu jogava muito mais na TV quando eu ia gravar e fora de casa eu sempre preferi por levar o Lite pela praticidade Mas depois de muita gente pedindo e falando do OLED Aqui está, a gente vai fazer o unboxing de um OLED branquinho Olha que fofo, tá? E sim, bugou a green screen mas não tem problema que já já eu vou mudar de câmera Então, vou mudar de câmera Vocês vão ver de cima e a gente vai fazer o unboxing do Switch OLED Bom gente, vocês estão vendo aqui de cima, tá? Deixa eu abrir por aqui Beleza? Então a caixa abre assim Então só pra vocês verem Aqui a gente tem os dois Joy-Cons brancos que eu acho maravilhosos, tá? Eu tenho oito cores de Joy-Con Eu tenho o azul e o vermelho neon O rosa e o verde Eu tenho o cinza Os dois cinzas Então mais um par Eu tenho a edição do Zelda Skyward Sword E eu tenho aquele amarelo com o azul escuro meio roxo, tá? E agora a gente tem mais um parzinho aí de brancos muito, muito, muito bonitinho Bom, o Joy-Con é aquilo que a gente já tá acostumado é igual o Joy-Con do Switch normal, né? Então, ó, vai sair review do Rune Factory esse final de semana ainda, tá? Eu já até terminei o jogo, as missões principais Bom Primeira coisa aqui é a surpresa do tamanho da tela, né? É... Eu vou até Eu vou até colocar o meu Switch aqui do lado pra comparar Eu acho que vai valer a pena Bom, vocês vão ver um pouquinho aí da música mas eu vou Ó Olha a diferença do tamanho da tela Olha Olha o tamanho do dedo que o Switch perde e o tamanhinho do OLED perto de tela Eu vou até ligar, né? Até porque eu... E... Ó Olha a diferença Muito, 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 muito maior mesmo a tela do OLED Você não tem nem comparação É... O OLED sim, né? Parece um tabletão mesmo Tá? Eu não vou jogar com ele ainda porque a minha... a minha proteção de vidro ainda não chegou Vocês podem ver que o meu Switch tradicional ele já tem uma proteçãozinha de vidro e tal Ah, eu sei que o OLED já vem com uma proteção e eles não recomendam colocar uma por cima mas eu não consigo Então, ó Bem, bem grande a tela mesmo Gostei Vamos, vamos olhar o resto, né? Bom, manual ali Ah... No cabo HDMI tradicionalzão O carregador igualzinho do Switch normal É igualzinho do Switch normal acho que dá pra trocar entre eles numa Nice O... O Strap é diferente O Strap vem com uma... uns detalhezinhos branco olha só Pior que eu tô sem o Strap Putz Eu tô só com o alternativo aqui, tá? O meu original não tá aqui porque tá guardado Eu uso o alternativo porque se der problema não faz diferença mas o original é mais ou menos assim sabe? Ele é todo preto Então, os dois Strap aqui bacaninha Mais um porta controle, né? Eu também eu já tenho eu tenho acho que dois desse eu tenho eu tenho o que vem no Switch mais um extra que eu peguei baratinho até E a base que é o que eu tô mais curioso pra ver, né? Porque é outra coisa mais diferente aí que vem Quer dizer não é tão diferente quanto o próprio o OLED, né? Mas, enfim cara essa base branca é muito bonita sério Então, ó vem a base branca essa abertura aqui já é diferente né? Já dá pra ver bem diferente a do Switch normal é bom eu vou colocar as duas lado a lado, né? Mas essa parte aqui sai inteira Ah, e ela já vem com adaptador de lã Então, ó ela vem com adaptador de lã embutido ou seja não precisa comprar o externo muito bom a entrada do HDMI e aqui dentro muito bonito os detalhes também, tá? e pra comparar com o normal nossa eu vou ter que desmontar tudo deixa pra lá não vou comparar com o normal não, tá? Mas é bem bem bonitão mesmo mais bonito do que o do normal isso é certeza agora o que eu estranhei é que ela sai inteira velho o do normal não mas ok eu achei legal até isso bom bem bonitão aí curti e é né mostrando só as diferenças do OLED aqui atrás é que a base né a base do OLED é o é o fundo inteiro e o micro SD você coloca de lado numa no encaixezinho aqui né do switch normal não cara muito bonito mesmo ó gente achei bem bonitão o OLED eu vou ser sincero com vocês tá o outro que eu tive era a versão tradicional porque eles não tinham mais a branca na época tá ele provavelmente vai ficar instalado na minha TV aí eu vou tirar ele só pra jogar no quarto algumas coisas e provavelmente semana que vem ou na próxima eu vou fazer uma comparação dos três switches o normal o light e o LED qual o melhor pra cada ocasião beleza então é isso aí galera eu vou voltar pra minha câmera inicial e já vejo vocês bom gente espero que vocês tenham curtido o unboxing do OLED como eu falei tá eu devo fazer um vídeo comparando os três qual o melhor pra cada ocasião provavelmente na outra semana que vem ou na próxima tá cara eu dei sorte nesse OLED porque assim eu não tava tão afim de comprar mas ele tava em promoção no Walmart tipo aleatório eu fui no Walmart pra fazer compra tá e ele tava com uma promoção boa tá e aí eu falei putz cara se eu passar essa promoção nunca mais vai ter uma promoção desse jeito eu acabei levando eles tinham acho que três ou quatro unidades que estavam com a caixa meio danificada e eles estavam dando uma promoção boa vocês podem até ver né que a caixa veio tipo meio meio arrebentada dos lados até vou mostrar aqui ó vocês podem ver que a caixa ela veio bem danificada nas laterais tá e aí eles estavam dando um descontão aí e tal porque eu não tava tipo não é que não tava 100% tá ele tá funcionando 100% tá tudo normal mas a caixa tava meio feia né e aí quem compra pra dar de presente etc acaba não querendo acaba não querendo né o negócio com a caixa danificada e tal e aí eu acho que eles tinham cinco ou seis unidades que estavam com a caixa desse jeito assim bem juteada dos cantos a minha era menos pior né porque eu vi na promoção e tal e falei poxa eu quero então eu acabei pegando uma das que estavam bem mais tranquilo assim então é isso gente vou ficando por aqui valeu falou um abraço até a próxima e fui